O que é isso? Olha amiguinho! O que é isso? Ou vai ou vai? Vamos! Vamos! Vamos amiguinhos! Volta, volta, volta! Deixa de testar, estás bem? Tranquilo! Hoje a dia vais a mandar 4 tiros! Tadadadá, maninho! Vale! Olá, olá! Estás de cá? Horrante! Vamos agora, pessoal! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! E estão indo para a cidade! Vem, vem, vem! Vem, vem! Valor! Vem! Vai a seguir logo, meu autor! Pois sempre cuidado! Você ruide da corda para seu carro! É que você vai vaihen para a cidade ao vez em quando! Vem! É muito suave! Vem, 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 me leva a sério! Ele está aqui? Não é para que sonheu a criança? Já, já. Vai, amiguinho! Vamos! Agora vai, amiguinho! Anda, caralho! Fagarinho, o nosso amigo! Deixa-te estar atrás, vem, velho! Obrigado aí, meu peito! Ah, dá-me, não está? Dá-me, não está? Dá-me, não está? Já, é... Para não se aleijar, está-se bem, eu acho que está a minha pronta era para ele. Eu estou... Vem, 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 vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Tu és treinta aí, velho?